Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Olha lá, tem um cara fazendo fuk-fuk. Só postar um dinheirinho aqui, quem é que tá mais embrasado hoje? Dedo do meio. Postar 100 no Leo. É fudido, vai perder. A gente vai perder 10 mil aí, filho. Eu postei 100 em cada um da corrida. Vamos lá, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, que agora é parcurso aí. É parcurso, só que de moto. Ah, não, não. Já começou a final da putagem. Você quer ver os caras, vai derrubar eu. A primeira coisa que os caras vão fazer. Olha lá. Ai, eu já caí. Caiu sozinho. Metralhe que caiu sozinho, viado. Nossa, porra, mano. O cara me empurrou aqui, viado. Porra. Nossa, deu um piruete. Não, galera. Isso porque eu sou bão. Tá ligado? Aí. Ah, minha moto sumiu. Caí, mano. Caí. Ó. Ó, eu viro. Eita, caralho. Ah. Onde eu caí? Eu era pra cair em cima do prédio? Minha moto sumiu. É, é pra cair em cima do prédio. Eu era pra cair em cima do prédio? Conseguiu se for uma cima da tarde ou não? Não, mano. Eu achei que era pra cair em qualquer lugar aí, mano. Caralho, o bagulho não vai, viado. Olha lá. Tem que dar uma puxadinha pra trás. Pra quê? Só se for pra ver o cu da moto, caramba. Quase que eu dei o mortal, velho. Não, olha. Não. Aí o cara vem, o filho da puta vem e fala assim pra mim. Não, é fácil isso aí. Eu peguei a mais fácil por ser metralha. Aí, ó. Ah, essa aqui é fácil. Nossa. Nossa, olha aí. Ih. Eu tô vendo. Eu tô vendo os pés de puta cabeça, cara. Ah, não. Ô, galera. É o seguinte. Não é que... Ah, não. Não é que eu sou ruim. É que o Vega Rodon é o filho da mãe, tá ligado? Ele chegou e falou assim, eu vou foder. Ô, Vega. Fala que você tem raiva de mim. Fala. Pode falar. Eu não ligo, não. Mas é fácil, velho. Essa corrida aqui. Ah, dá pra roubar. Eu não consigo nem controlar a moto. Aí eu viro mesmo, filho. Ah, dá pra roubar, viado. Dá pra roubar o quê? Não dá pra roubar nada, não. Fica aí. Fala aí, essa porra. O que que dá? Tá pra trás aí, trouxa. O que que dá pra roubar? O leu ali, ó. O leu já fez isso. Ah, trouxa. Peguei o checkpoint, ó. Vacilão. Vai segurando aí, ó. Agora nós nascemos na moto, tá ligado? Muito tranquilo. Aí, mano. Ó, a moto não corre, mano. Que porra de moto é essa? Mano, não. Agora é sério. Não, agora é sério. A porcaria que tá acontecendo comigo é a moto. A moto é ruim. Ah, mano. O cara já atrapalhou. Ah, eu quase caí, mano. Quase caí. Ah, não. Não tem como. Tem que pular e dar uma empinadinha na moto. Só se for pular e empinar a bunda. Nossa. Olha aí. Dei empinadinha, ó. Tô empinando. Tô empinando. Passei de dançar. Mano. Não, não, não. É glitch. É hack essa porra. É hack. É hack. Não, é ruim o caramba. É hack essa bagaça de... Nossa, mano. Não, é hack. É hack. Aí, mano. Não chega nem perto do bagulho, mano. Puta aqui pra... Olha lá. É o demônio. Não chega nem perto. Olha. Vou falar uma coisa pra você, cara. Eu sei o que eu vou fazer agora. Ah, não. Olha, o 1 saiu já. Olha lá, mano. Ah, lógico que o cara saiu. O cara é pior que eu. Pelo menos um pior que eu. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Essa comida não é de Deus, não. Não, não é. É hack. E aí o cara vem falar assim pra mim. Olha lá, mano. Eu nem... Não. Sai da moto. Sai da moto. Pula de paraquedas. Aê, pulei de paraquedas. Ah, isso mesmo, tio. Aí, agora. Que que adianta? Mano, como é que vai passar aqui, velho? Me diz. Tem que empinar. Tem que empinar. 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 Nossa. Velho. Vou falar pra você, cara. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, mano. Dá pra me pegar a velocidade aqui, mano. Eu marcando aqui, ó. Ah. Não, eu sei que eu tô com o caminho errado, seu idiota. Nossa, fui errado. Pô, agora peguei a velocidade, hein? Agora vai. Uh! Pera aí. Como é que um cara saiu e tem cinco na corrida ainda? Não, não. Ô, Mega. Mega. Ah, para. Até o Leo passou. Não, mas a moto é ruim. Você veio falar que até o Leo passou. Você tá me tirando, filho da p***. Porra. Ah, mano. Olha esse negócio verde aí, da frente. Tem que explodir? Tento explodir, deixa eu ver. Ah, para mim ver. Eu vou morrer, né, filho da p***. Lá no muco. Ah, cara. Nossa, mano. Ah, mano, não, o bagulho aqui foi zica, cara. Eu é caro passou, velho. Não, mano, não dá pra fazer esse bagulho, não, tio. Ah, dá sim. Para de chorar. Para de chorar, mano. O bagulho é impossível, cara. Aí. Nossa, mano. Tem umas 200 motos ali que eu deixei ali. A metralha não passou daquela parte mais fácil. Não, vou passar como, cara? A moto não chega. Opa, caralho. Eu roubei. A moto. Ele que... Ele já gastou o paraquedas. Ô, é mesmo. Eu usei paraquedas. É mesmo. Eu vou explodir esse negócio. É mesmo. Boa ideia, boa ideia. Galera, tática lá metralha. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Passou, Léo. Quer ver? Passei, passei porra nenhuma. Aí, galera. Aí, ó. Tá vendo? Aí eu vou aqui, ó. Eu saio da moto. Pulo de paraquedas. Aí abre o paraquedas, filha da puta. Abre. Ô, demônio. Ele caiu. Ele não abre. Como é que... Ah, mano. Ô, por que que ele não abriu o paraquedas? Fala, mano. Isso aqui não passa, velho. Na moral. Ô, por que que ele não abriu o paraquedas? Acho que agora vai. Vamos ver se ele abre agora. Meu pai do céu. Não abre o paraquedas. Explodiu o negócio verde, Léo. Pô, mas... Alguém já passou esse bagulho, será? O cara passou. Ah, tá. Mas ele passou sem explodir, né? Ah, o cara é mito. Vai estar de moeda. Mano, ó. Filha da puta, isso sim. Não, mano. Não tem como. Isso aí não é de Deus, não. Essa corrida aqui, fala pra você, cara. E o Mega ainda... Ah, aí. Aí, ainda eu já caio no começo. Ah, não, mano. Não, 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 não. Chega, chega. Não, vou desistir desse negócio aí. O cara... Ó, o Mega. A hora que você vê o vídeo, você vai ver que eu não tô de palhaçada, mano. Acelera essa bagaceira. Ah, peguei. Ó, ó. Eu tô acelerando a moto. Tô acelerando, galera. Vocês estão vendo aí, ó. Tu pula lá na rampa, tu puxa, dá umas puxadinhas nela pra trás. Tá, pra trás. Ela tá puxando aqui, só tô vendo o céu. Aí eu vejo o prédio passando reto. Eu vejo... Aí, mira no prédio, né? Eu vou mirar, vou mirar no cu do prédio, esse filha da puta, essa moto aqui que não corre, mano. O culpado é a moto, tá? O culpado é a moto, galera. Aí, ó. Ó, eu tenho certo. Vai, é o turbo. Aí, mano, ele passa reto, não chega nem perto do bagulho, mano. Ah, não. Ô, Léo. Ô, Léo. Ajuda aí, mano. Vai, faz alguma coisa, hein, mano. Faz alguma coisa, hein. Ó, Léo conseguiu. É, filho da puta, eu consegui nada, velho. Porra. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Aí. Onde eu caí? Mano. Lá, eu caí aqui, eu vou... Eu vou a pé. Eu caí. Dá pra entrar em algum lugar aqui? Galera, lá, tá caminho errado. Não tô nem vendo que tá caminho errado, mano. Aqui, ó. Ó, eu tenho uma moto aqui. Será que tem mais por aqui que eu joguei aqui? Nossa. Ah, tem uma escada aqui. Agora que é menino. Nossa. Não, é que é a primeira vez que eu subi, que eu caí que reta aqui, mano. Ah, tem ciclo. Ó, o cara terminou. Quem que terminou? Ixi, e agora? O Vinícius, mano. É que é só cair aqui. Aê, peguei, peguei o... Como é que chama? Peguei o... Checkpoint. É, o Checkpoint. É, caramba. Mano, não pega a porra do Checkpoint, velho. Que demônio, cara. Aqui, peraí. Cadê? Eu quero ver se vem alguém aqui pra me botar. Quer ver? Cadê? Não vai vir mais ninguém aqui, não, né, mano? Olha que sujo. Peguei, velho. Peguei, caralho. Sujo. Sujo nada, filho. Tem que usar artimanha. Vai, sobe, fila da puta. Sobe, mano. Ei. Vai tomar no cu, velho. Sobe. Oi. Aí. E agora eu vou a pé, mano. Vou a pé. Então sobe, caramba. Palhaço. Sobe, meu irmão. Ah, não. O bicho é burro, cara. Vai, sobe. Sobe. Ai, que delícia, cara. Sobe. Sobe. Ai. Não. Ah. Vem vindo alguém aqui. Eu quero matar alguém, cara. Não tem ninguém. O Léo, eu acho que solta aí. Vamos lá, mano. Sobe aí, filho. Não. Ah, mano. O cara não sobe, meu. Não tô entendendo. Nossa. Vamos aqui no parkour, então. Pô, essa aí é a parte mais difícil. Depois vai ficar bem faciozinho. Ah, fácil. Fácil. Onde é que tem fácil aqui, ô, Mega? Não, tu falou que essa aí é a mais difícil. Aí, mano. Ó, olha só a cena, hein. Olha a cena, deu caído pro chão. Ai, caramba, olha, mano. Vamos lá, vamos lá. Galera, é o seguinte. Aqui, mano, aqui é corrida do cramunhão, mano. Aê, peguei a moto, peguei a moto. Aí, vou acelerar aqui essa bagaceira. Ai, que... Ó, ó. Olha que delícia. Olha que delícia. Ah, que delícia, cara. Oxi. A moto não vai e o cara cai sozinha. Ah, terminei esse gol. Ai, meu Deus. Terminou. Você terminou a corrida? Sim? Ah, puxa. Eu falei que era fácil. Ô, Léo. Ô, Léo. Oi. Puxa pra trás, Léo. Ele tá de hack, mano. Ele tá de hack, mano. Então tem que continuar puxando. Caralho! Vamos ver se eu consigo aqui, galera. Deixa eu ver o metralho. Vê, eu aonde? Ó, o Léo vai conseguir, ó. Ó, o Léo vai conseguir, ó. Agora vai. Pegou. Olha lá. Ih, já vai acabar. Agora é só tu cair. Nossa, velho. Nossa, velho. Você é louco. Da merda, velho. O Léo virou a pirinha. Ah, o Léo cometeu suicídio. Mano, você é louco, tio. Ah, caminhar errado nada, meu. Eu tô aqui em cima do prédio. Não acredita que o metralha tá lá no início, hein? Ah, mano. Você acha que eu sou bom aonde, mano? Eu sou bom aqui, mano. Exê. Aí, ó. Ó, eu vou aqui, ó, devagarzinho. Se acelerar essa porra, vai. Agora vamos. Aí eu consegui subir na rampinha. Aí, ó. Agora vai. Agora vai. Aêêêê! Que porra! Nossa! Ih, eu já caio no final da manhã. Ih, começou o NC, ó. Começou o contrário. Não, o que é NC? NC é só no cu, mano. NC é você tá ligado. Vamos lá. Pelo menos... Ah, mano. Vamos lá. Vamos dar um restart aqui. Onde que eu falei? Cadê o check, velho? Cadê? O check, mano? Não sei. Tem que cair pra baixo, Léo. Tem que cair. É, porque pra cima não dá, né, viado? Porra! Aêê! Aêê! Ah, mano, deu o NC, mano! Ah, NC é o... Fiantão da turma aqui. E vai dar bastante gente. Olha lá, conquisteu o troféu, mano. O cara mais ruim do mundo. Galera, é o seguinte. Isso aí foi apenas pra gente... Olha lá, olha lá. Vai se lascar, ô, bichona. Mas é o seguinte, galera. Isso aí é pra gente tá curtindo. Deixa eu dar um curtir aqui, que essa corrida foi maneira, mano. E... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, cara. Tá aí, o Léo Mega. Lembrando que o canal da galera aí vai estar tudo na descrição. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like favorito e tamo junto. É nóis. E eu, Léo. É, uai. Manda um salve pra todo mundo aí. Alô, pessoal. Todo mundo aí. Salve! Esse filha da puta da risada, hein, mano. Viado.